Gente, olha o tamanho de uma sucurica. O Beto acabou de ver. Nossa. Amor, coitado, hein? Vai que ela não tá cheia. Mas... Tão perto também não, né? Não. Fica tranquila, coisa nenhuma. Olha que ela. Jesus amado. Olha o tamanho de sucurificado. Amor. Não, amor. Assim não. Amor, assim não. Para com isso, é bobo. Segura aí, Mani. Olha o tamanho. Não. Amor, para com isso. Amor, não. Você tá louco da cabeça? Segura aí, Mani. Segura aí, Mani. Segura aí, Mani. Ai, meu Deus. Esse Beto é maluco, amor. Olha o tamanho de sucurificado. Gente... Amor, para, amor. Para de mexer, caramba. Olha o tamanho de sucurificado. Olha o tamanho de sucurificado. Amor, para. Esse Beto é da 15 metros. Amor, para de mexer. Segura aí, Mani. Segura aí, Mani. Segura aí, Mani. Olha o tamanho de sucuri. 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 Amor, não. Segura aí, Mani. Segura mais para cima, Mani. Segura mais para cima, Mani. Olha ali onde ela tá, cara. Amor, para... Amor, para... Comia bem, para lá pra cima, vai tirar ela daqui. Vai tirar ela daqui, ela tá se enrolando, é tudo. É açucuri, ó. Olha o tamanho desse animal aqui, ó. Amor, você tá louco da cabeça? Amor, farinha. Amor, não, dá licença, pode parar. Você tá louco, cara? Amor, eu vou te bater, sai daqui. Cara, o tamanho desse animal, cara. Farinha do céu, olha a cabeça dela aí, farinha. Olha a cabeça dela aí. Meu Deus do céu. Cadê a cabeça dela? Amor, vem pensar. Amor, pode parar. Amor, para. Amor, dá licença. Amor, para que eu falo... Ó, eu vou ficar brava com você. Filma ela direitinho, ela lá, amor. Ah, então tira daqui de perto. Esse bicho vem aqui perto de mim ainda. Acabou, Beto, acabou. É da amarela, Beto? Meu Deus do céu. Amor, para, por favor. O que ela comeu, eu vou acabar? Ei, bicho. Aí, vai, saiu, saiu, saiu. Aí, saiu. Não, filma. Filma, 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 filma. Filma, 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 que bonito. Que bonito, filma, 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 filma. Filma, 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 que bonitinho. Cara. Filma, 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 filma. Esse bicho tá louco. Não, ele, amor, ele tá entrando lá pra baixo. Meu Deus do céu, cara. Filma, filma, filma. Olha lá, que bonito, gurizada. Aí, gurizada. Cara. Pega no rabo dela, farinha. Não, parinha, não. Não, parinha, não. Não, não. Ela não faz nada pra pegar. Não. Pega, não, pega, pega. Não, parinha. Pega, pode pegar, pode pegar, parinha. Pega, pode pegar, parinha. Não. Pega, 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 parinha. Pode pegar, parinha. Pega, pega, parinha. Pega, segura. Pega, parinha. Pega, pega, segura, parinha. Amor, parinha. Pega, parinha. Pega no rabo dela. Olha o rabo dela, aí. Pega, aí. Pega, parinha. Pega, parinha. Pega, parinha. Pega, segura. Pega, pega, parinha. Pega, rapaz. Pega, pega. Pega, parinha. Segura, pega no rabo dela. Não, vai pegar, não. Amor, para. Pega no rabo dela. Aí, aí, aí. Segura, segura. Segura, segura. Segura, segura, segura. a porta ahhh segura Paredes segura Paredes segura Paredes ai Jesus coloca ela ai amor meu Deus segura Paredes segura Paredes para solta esse bicho nojento meu Deus esse homem é louco da cabeça solta Marinha solta segura foca amor para ficar bonito Marinha solta chega Marinha segura rapaz segura cara esse homem é louco da cabeça o Beto é louco pega lá Marinha não vai eu não tem reação ae pega no rap pega no rap pega no rap meu Deus segura 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 ai não pode parar foca bem garante o Beto é louco da cabeça aqui com o meu ai pegador de securi segura ae passada Peraí que ela foi a filha. Peraí que ela foi a filha. Peraí que ela foi a filha. Ai meu deus do cio. Tá bom Fatinha chega. É de cura, não é. Não tem perigo. Boca aí, não tem perigo não. Ah olha aí. Amor. Por que não deve tomar o pau na filha. Ai pai. Chega. Por que não pode acabar com ela? Cara nojento. Que saco. Deixa esse bicho embora. Cara esse... Tá bom, chega deixa ela embora. Caramba. O que que ela comeu, Beto? Ah, sei lá, pega no rabo dela. Não, chega! Vou passar em você, vai. Pega mais uma vez nela pra você ver. Cara, é grande aí, paria. Vambora logo. Deixa ela. E aí, Beto, o que que você acha? O cara não fica com uma merda dessa, não. Cara, deu até tos de cabeça. Aqui é o lugar das anacondas, né? Ah, aqui é o lugar das anacondas. É, amor. Gente! Olha esse besta aqui. Olha a anaconda que eu já vi em toda a minha vida. Rapaz, que grande aí, paria? Anaconda, é só anaconda. Ó, paria, por que você não morder o rabo dela também? Viu? Paria pegadão do sicuri vai dar um... Põe no mete na lenda. Ah, mas que tamanho do que é bicho, hein?